Oi meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje são essas delícias aqui, esses lanchinhos recheados Uma delícia, fácil para fazer, rápido, muito bom mesmo, gente, delicioso Bora fazer? Então vou acrescentar aqui 250 ml de leite morno, temperatura de mamadeira 2 colheres de sopa de açúcar, 8 gramas de fermento seco Com a sua ajuda, em breve o canal chegará a 8 mil inscritos Vou aguardar 5 minutinhos, depois de 5 minutos, olha que lindo, formou uma esponja Agora eu vou acrescentar um ovo grande, 50 gramas de óleo 450 gramas de farinha 1 colher de sobremesa de sal 2 colheres de sopa de amido de milho Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei para fortalecer o canal Não paga nada, mas vai me ajudar bastante E me fala qual é a sua cidade, para a gente mandar um abraço Aqui eu tenho mais 150 gramas de farinha, mas não vou usar tudo Vou pôr um pouco Vou sovar essa massa por 5 minutos, à mão Pode ser na batedeira planetária ou passar no cilindro Meu abraço hoje vai para Laura Odá, de Ourinhos, estado de São Paulo Um abraço querida, Deus abençoe Depois de sovar a massa, para ela ficar assim, olha, nessa textura, lisinha Vou pôr aqui nessa tigela Passei óleo, passei um pouquinho de óleo aqui Vou cobrir e vou deixar essa massa descansando por uma hora Pode ser no forno desligado com a lâmpada acesa Depois de uma hora, que lindeza gente Vou dividir em 4 partes Você pode avaliar meu vídeo curtindo e deixando um comentário Descansar 5 minutos Tchau 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 Vou cortar em 4 Colocar uma colher de sobremesa de recheio aqui Eu estou usando mussarela e calabresa ralada Tchau Cool Mm Ah 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 Se você assistiu meu vídeo até agora Pode me ajudar a crescer Se inscrevendo no meu canal Se inscreva no canal Já enrolei todos Agora eu vou esperar descansar por 20 minutos Vou pincelar uma colher de sopa de leite Vou polvilhar um pouquinho de gergelim Vou levar no forno a 180 por uns 25, 30 minutos Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal Ative o sininho, muito obrigado Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau